Estamos aqui hoje para emitir um boletim médico sobre a situação do atleta Rodrigo Caio. Ele sofreu uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo no dia 10 de julho, no jogo contra o Corinthians. E era uma lesão exatamente no local onde ele tinha tido uma lesão prévia, uma sutura. E em função disso teria a possibilidade da tentativa do tratamento conservador sem cirurgia para esperar que isso voltasse, cicatrizasse. A gente deixou bem claro desde o início que se isso não acontecesse, teríamos que realizar uma artroscopia. E é isso que a gente está vindo comunicar aqui hoje, porque ele teve uma melhora muito grande, porém, a nosso entendimento ainda aquém do que a gente espera para um atleta de alta performance. Então vai ser realizado nos próximos dias uma artroscopia para fazer esse reparo cirúrgico, dessa lesão do menisco. E a gente acredita que o tempo de recuperação é em torno de seis a oito semanas, o que fica claro, né, que esse ano ele não vai estar mais atuando com a gente. E a gente resolveu fazer esse reparo para que a gente possa prepará-lo e ele comece o próximo ano numa boa pré-temporada, que a gente consiga ter um bom resultado com ele. Fiz questão de estar presente para também deixar uma mensagem. Eu acho que foi um ano bem complicado para mim, fisicamente e mentalmente. Um ano de algumas lesões que fez com que praticamente eu perdesse a temporada. Mas não vim aqui para lamentar nada, pelo contrário, me sinto uma pessoa privilegiada por tudo que construí na minha carreira, por tudo que tenho na minha vida. E sem dúvidas será mais um obstáculo vencido. No primeiro momento, a minha opção por não operar junto com o departamento médico foi por acreditar que o processo seria bem sucedido, de recuperação. infelizmente não aconteceu, acredito que cheguei no último estágio com esperanças em conseguir retornar a jogar sem dores, mas infelizmente não aconteceu. Acredito que até esse último estágio vinha me sentindo bem. Mas enfim, só queria passar aqui para também deixar uma mensagem para todas as pessoas que me encontram no dia a dia, e isso eu senti desde o começo. Sendo flamenguista ou não, pessoas que torcem pelo futebol, eu sempre recebi um carinho muito grande de todos, uma palavra sempre de apoio. Então fica aqui o meu agradecimento do fundo do meu coração. E saibam que a história do Rodrigo não acabou aqui, pelo contrário, e eu sempre digo isso. Sou uma pessoa que acredito muito na minha força, acredito muito no propósito de Deus e tenho certeza absoluta que Deus tem grandes coisas na minha vida. Então fiz questão de deixar essa mensagem para todas as pessoas que torcem por mim, que acreditam que eu vou superar tudo isso. Então era mais uma questão de deixar essa mensagem. Nos vemos na próxima temporada e saibam que farei de tudo para entregar o máximo para a nação. que é quem nos deixam sempre com a maior convicção de que vale a pena todo o esforço, toda a dedicação para a gente alcançar nossos objetivos. E para todas as pessoas que acreditam e que estão ao meu lado. Então era mais isso para deixar uma mensagem. E saibam que farei de tudo para me recuperar, para ficar saudável novamente e voltar a fazer o que eu amo.